Tem como estimar o controle ou o ponto de toque da pista? Tem como estimar o controle ao toque da luz da Anápolis. Tem de Gordo 74, está atrozada a proa de Anápolis, está presente. Gordo 74. De bondar? Estou em cima, como na frente do bairro, busca de militares, até no máximo mil metros da frente. Se não avante quando do bairro, não pode ser o seu quadro 5. Gordo 74, estão confirmando o seu necessidade da espuma no toque, até mil metros da frente. Afirmativo, não faça o toque até mil metros da frente.